Minha amiga é a Gleice, eu e o Washington DC cheguei hoje Olha o Capitólio Um monumento que a gente não sabe de que é Eu tô morando aqui um ano e ninguém sabe Aqui é um lago enorme Vamos andando, isso aqui é o Washington DC As árvores escondem todos os museus Mas tem que ficar em museu aqui Onde Bush mora Só não vou dizer que eu não gosto dele E aqui é onde Bush trabalha, lá atrás É verdade, só não vou dizer que eu não gosto dele Porque ele aumentou meu salário Então o resto Pronto, isso aqui é o Washington DC Tem um negócio grande ali E eu já estou chegando, tenha calma É, um dia a gente consegue Já andei feito um Monstro, um solda-pega Mas tudo vale por uma boa foto A gente chega lá, viu Pra não ficar mal, tomar um vídeo Ah, eu ainda já estou falando Fala besteira Agora Agora, vai aparecer, vai aparecer Vai, ó She was three Porque eles não podam os calhos da árvore, hein Eeeeee, eu já ouvi Olha, olha que na câmera fica bem pequenininho lá Bem pequenininho lá Não, tá caindo ali, eu não sei o que é É o Washington Monument Ah, é o Washington Monument É, exatamente Deixa eu te contar a história Ele fica no meio da cidade E fica dividindo Ah, o Capitólio fica de um lado O Lincoln Memorial fica do outro O Jefferson Memorial fica do outro lado E a Casa Banca fica do outro lado Então vamos lá Nós estamos indo pra lá agora Daqui a pouco eu chego Tu realmente vai querer filmar daqui pra lá Daqui a 50 minutos eu chego lá Não Até mais Tchau